Oi amigues, voltei! O vídeo de hoje é vídeo de looks. Sim, seria no caso uma peça 5 looks, mas vai ser uma peça e muitos looks porque sim, hoje o vídeo é sobre ele, o tênis branco. Gente, tênis branco é vida, tênis branco é amor, é tudo de bom mesmo. Além de ser tendência, além de ser conforto puro, ele ainda é versátil, que é aquele tipo de calçado que combina com tudo mesmo. Então eu separei vários looks, um monte de combinação super bacana que você pode fazer. Aí, se você ainda não tem um aí, tá com medo de investir, se vai investir ou não, olha, vale super a pena investir. Esse daqui, inclusive, é lá na minha coleção, em parceria com a Oposite. Se você não conhece a loja virtual, vou deixar o link dela aqui embaixo, no box de descrições e também no primeiro comentário, pra vocês conhecerem. Gente, é super baratinho os tênis lá e o melhor de tudo, é super confortável. Eles estão por R$69,90 e não tem cupom de desconto, mas porque a promoção da alpargata grátis ainda está valendo. Então, na compra de três pares de sapato, você ganha uma alpargata surpresa, hein? Já tem tênis também no xadrez vixi, já tem tênis de veludo, tem um monte de modelos lá, de novidades pra vocês lá no site, tá bem? Vamos conferir os looks. Então, bora! No primeiro look com tênis branco, eu escolhi um conjuntinho de shorts e top ombro a ombro. Mas eu usei com o top por dentro, o que fez ficar parecendo que o conjuntinho, na verdade, é um macaquinho. E pra deixar o look mais arrumadinho, eu escolhi um colete branco de alfaiataria. E de acessórios, eu usei a bolsa redonda preta e óculos de sol prata. Eu amei o resultado, porque esse look não ficou nada óbvio, mas além de super estiloso, ficou super confortável. No segundo look, eu escolhi uma saia jeans, que eu tô apaixonada, porque ela tem babados na barra e tem um laço lateral, fazendo tipo uma fenda, sabe? O que deixou essa peça super descolada e feminina ao mesmo tempo. Pra usar com ela, eu escolhi uma camisa sem mangas, de listras azul e branca, pra conversar com o tênis branco. E de acessórios, eu usei uma mini bag jeans, com uma bandana amarrada vermelha, como ponto de cor, pra dar mais personalidade ao look. No terceiro look, eu escolhi uma calça skinny cropped, no rosa millennial. E pra deixar o look mais arrumadinho, eu optei por uma camisa desconstruída, no estilo ombro a ombro, também com listras azul e branca, mas uma lista mais fininha. E o detalhe mais charmoso dessa camisa, de fato, são as mangas bufantes, que deu um toque todo especial ao look, nada básico. De acessórios, eu usei um óculos de sol rose gold, pra conversar com a calça, e uma mini bag branca, com a bandana azul, pra dar aquele toque de estilo. Quarto look, é a prova de que o tênis branco pode sim, deixar aquele look mais básico seu, super estilosinho e moderno, até nos dias mais quentes. Nesse dia, eu optei só por um conjuntinho de top cropped shorts, naquele modelo mais de alfaiataria, com listras preto e branca, que já, por si só, é super estilosa. Nesse conjuntinho, ficou incrível. De acessórios, eu escolhi uma mini bag redonda, coloquei também a bandana vermelha como ponto de cor, e óculos de sol prata. No quinto look, ai, esse look ficou incrível, tô apaixonada por ele, porque eu usei a saia midi rodada, naquele estilo mais vintage mesmo, mais estilo ladylike, com estampa de limão. E pra usar com ela, eu escolhi uma ombro a ombro, com listras verticais, preta e branca, pra fazer um mix de estampas, e deixar o look mais descolado e moderno. De acessórios, eu optei pela bolsa branca, mais estruturadinha, pra conversar com a saia, e o óculos de sol redondo, pra dar aquele toque retrô, que super combina com esse look. No sexto look, eu escolhi um kimono floral, que é uma peça bem original, super fashionista, pra valorizar o meu look básico de blusa branca, jeans e tênis. A escolha de um jeans com bastante destróide e barra simétrica, foi intencional, pra deixar o look com uma pegada mais street e moderna. No sétimo look, eu escolhi uma saia de botões frontais jeans, com um bordado floral nos bolsos, que tem aquele toque também mais vintage, mais retrô. E pra usar com ela, eu escolhi uma t-shirt, mas ela é diferente, ela tem um tecido plano, no xadrez vichy, pra deixar o look realmente mais arrumadinho. De acessórios, eu optei pela mini bag jeans, e dessa vez eu usei a bandana, mais uma vez, só que dessa vez, ao invés dela estar amarradinha na bolsa, eu usei ela no pescoço como recurso de estilo e ponto de cor pra esse look também. No oitavo e último look, eu resolvi estrear o meu vestido longo, ombro a ombro, super original, com listras verticais branca e vermelha. De acessórios, eu usei uma mini bag jeans e o óculos prata, que eu amo e uso ele com tudo. O tênis branco super combinou com o estilo casual do vestido, e além de ficar um look super descolado e moderninho, ficou também super comportável. Além de toda essa versatilidade de combinações, ele também é super democrático, porque ele combina e pode ser usado por qualquer faixa etária. Eu vivo falando aqui, né, pras mulheres mais maduras que querem se jogar no tênis, que é só procurar por esses modelinhos assim, brancos, mais cleans, que não tenha muito detalhe, que não tenha nenhum bordado, nenhuma aplicação. Esse tipo de calçado é muito fácil de você conseguir um visual confortável, moderninho, mas adulto ao mesmo tempo. E eu tô gostando tanto que aqui no canal vive rolando uns comentários, meio que depoimento, e teve um comentário lá do vídeo de xadrez Vichy, da Eliana Helena Figueiredo. Ela colocou, sabe, Mix, tenho 62 anos, pensa, estou amando Vichy e amei todos os looks. Já comprei até um tênis bem básico, branco, e estou me achando a moderna. Gente, que delícia, né? Adorei esse comentário, é isso daí. Eu acho muito digno a gente conseguir usar tênis, ter um look confortável e estiloso em qualquer faixa etária. Então vocês viram aí, né, gente? As combinações realmente são infinitas. Dá pra usar ele com camisa, com vestido, com saia, e deixar o seu look super arrumadinho e estiloso ao mesmo tempo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de conhecer lá a loja virtual de calçados. E já tem por lá muitos modelos de calçados da nova coleção aí de verão, que já tá disponível à venda no site, tá certo? É só isso por... Ai, não, gente. Olha, que eu sempre esqueço, né? Não esquece, é claro, de dar aquela moralzinha pra nega. Me conta aí nos comentários quais desses looks vocês mais gostaram. E também deixa aí sempre sugestões pra esses tipos de vídeo, que eu vou começar a trazer mais vídeos de looks aqui pra vocês, tá certo? É só isso por hoje, gente. Beijão. Tchau, tchau.